Presta atenção, duas jovens, Tayane, vou contar a história dela daqui a pouco, e essa outra jovem aqui, essas duas moças, vítimas da violência provocada por namorados. Gente, dá pra acreditar que essas duas moças que tinham o futuro inteiro pela frente, uma vida inteira pela frente, perderam as suas vidas por conta desses namorados ciumentos. Vou contar primeiro a história da Tayane. A Tayane tem 19 anos, o Oseias tem 30. Os dois namoraram por três anos. Aliás, deixa eu fazer uma correção, a Tayane tinha 19 anos. Quem terminou tudo foi o Oseias, só que depois ele arrumou uma outra mulher. Só que, três meses depois, ele foi largado por essa nova namorada, e aí, e aí que aconteceu, Brasil, ele foi lá correr atrás dela, né? Ô, Tayane, meu amor, volta pra mim, tô com saudade, quero estar com você. A Tayane disse, não, 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 aqui não! Palavras dela. E aí o que acontece? Essa jovem bonita foi encontrada morta dentro da própria casa, e tem um áudio enviado pelo próprio Oseias. Ele diz assim, que perdeu a cabeça e que vai se entregar pra polícia. Ele diz assim, que eles começaram a discutir, que daí ele perdeu a cabeça, que ela tava falando no telefone com ele, sorrindo, essas coisas. Você vai ouvir o áudio daqui a pouco. Foi em São João de Miriti, no Rio de Janeiro, que aconteceu essa história. Veja. Tayane Martins, de 19 anos, e Oseias de Souza, de 30 anos, namoraram por três anos. Parecia o casal perfeito. Até que ele, de repente, terminou por causa de outra mulher. Só que depois de três meses, a nova namorada mandou Oseias embora. E aí ele decidiu voltar para a Tayane. Claro que ela não quis. Ele então se sentiu rejeitado e matou a jovem. Olha, aqui na casa da Tayane, em São João de Miriti, na Baixada Fluminense, encontramos uma família unida pela dor. Porque ninguém aqui se conforma com o que aconteceu. Uma jovem cheia de sonhos, estava estudando, em enfermagem, tinha muitos sonhos pela frente. Interrompidos por um namorado, ciumento, que a matou dentro da sua própria casa. A senhora nunca imaginou que ele pudesse fazer uma coisa dessa? Em algum momento se mostrou violento? Nunca, nunca. Ele sempre se mostrou aquela pessoa amiga. Era fora de acreditar que ele fosse fazer isso algum dia. Entendeu? Nunca foi agressivo. Não sei, não sei. Assim, eu fico muito triste, chateada. Porque eu botei o assassino da minha filha dentro da minha casa. Abri a porta da minha casa para ele e ele fez isso. No dia do crime, ele veio aqui. Aliás, ele estava rondando a casa, já querendo voltar para a Tayane. E você, quando veio aqui, ele estava aqui no dia do crime? Sim, sim. Eu vim por volta de uma hora, uma e meia, mais ou menos, almoçar. Porque eu trabalho aqui perto, eu vim almoçar. E eles estavam aqui. Ela tinha chegado do estágio, eles já estavam esperando por ela. E eles estavam aqui. Eu vim, almocei, fui embora e eles estavam aqui ainda. Estava tudo normal? Tudo normal. A gente não suspeitou de nada. Para a família, não existe dúvida que, na verdade, essa reaproximação dele foi uma premeditação para ele matar a sua irmã. Sim, foi uma premeditação para ele fazer o crime. Porque ele passou segunda-feira o dia todo aqui em casa. E eu estava em casa, qualquer barulhinho, eu ficava atento. Na terça-feira, eu estava trabalhando no Lava Jato. E eles ficaram aqui sozinhos. Inclusive, no áudio, tem um momento que ele fala, ele ficou muito tenso, nervoso, isso no áudio que ele fala, quando ela estava conversando com o rapaz no telefone. Vamos ouvir. Começamos a discutir. Eu perdi a cabeça. Mas ela estava falando o telefone com ele, sorrindo, essas coisas assim. Eu já estava com a cabeça perturbada. Eu falei, porque você trata esse cara bem e está me tratando mal. Cara, vamos conversar, vamos se entender. E ela me ignorando, ignorando. Aí foi que a gente começava a discutir. Ela me empurrou, eu perdi a cabeça. A Tayane é a irmã caçula de quatro filhos, né? E dormia aqui, ó, o quartinho dela arrumadinho, o material dela diz tudo. Ela estudava enfermagem, tinha um sonho de ser militar e peronáutica. E você, Tayane? Dormia com ela sempre aqui, né? Sempre. É a minha irmã caçula, a gente sempre dormia junto, sempre cuidei dela, sempre cuidei do meu outro irmão, que também é mais novo. Isso. Porque ela tinha um sonho de dar uma vida melhor para a família. Uma família humilde, que trabalha, que luta com dificuldades. Os irmãos trabalham no Lava Jato. E para a senhora, né? Ela, como caçula, era o orgulho da família toda, né? Ele calou, tirou o sonho da minha vida, acabou, tirou a estrutura da minha família. Porque ela era a caçula, era o meu bebê. Eu era o meu bebê. Eu tinha muito medo que acontecesse alguma coisa com a minha filha, mas eu não imaginava. Eu não imaginava que isso ia acontecer dentro da minha casa. Um louco que botou na cabeça que a minha filha tinha que ficar com ele. Ele disse no áudio, tem um momento do áudio que ele disse que vai se entregar. Eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Se entrega, então. Se teve coragem de matar a Tayane, se entrega. É o que a família espera e que ele pague pelo crime que cometeu, né, Ismael? Com certeza. Eu quero que ele pague. Para que ele não venha fazer outras vítimas. Que do mesmo jeito que ele enganou a minha família, ele vai enganar outras.